Olá, meu amigo psicólogo, quem fala é o Elton Neto, da Elton Neto Consulting, fundador do programa Viver Bem da Psicologia. E hoje nós vamos falar de um assunto chamado assim, profissão versus negócio, né? É um negócio meio confuso, ao mesmo tempo meio maluco, né? Poxa, eu me formo numa profissão, quero trabalhar nessa profissão e, poxa, e eu tenho um negócio? Como isso? Como é que... Que cato é isso aí? Mas vamos lá, eu costumo falar o seguinte, particularmente que você tem uma profissão e você não é funcionário de ninguém, ou seja, vamos dar exemplo do psicólogo clínico, que é talvez você que esteja me assistindo agora, você não é funcionário de ninguém, mesmo que você é uma única pessoa, que você não tenha um auxiliar, uma secretária, uma assistente, que você não tenha nada. Você é uma empresa de um funcionário só, e você é o dono dessa empresa. E a partir do momento que você é dono dessa empresa, você tem um negócio. É um negócio que você tem que saber gerir esse negócio, que você tem que ter planejamento para esse negócio, você tem que ter metas para esse negócio, você tem que ter objetivos para esse negócio, você tem que saber o quanto você vai investir, você tem que saber quais são os custos, quais são as suas despesas, até aquele cafezinho, sabe? Que normalmente a gente não coloca no papel, isso faz parte. Porque eu não sei também quantos cafezinhos você toma durante o dia. Então você tem que saber fazer a gestão, é gerir o seu negócio de uma forma total. Será que você no final do mês não pega surpresa e fala assim, poxa, ganhei em X, 5, 6 mil reais e não vi o dinheiro, e começou a pagar e você não sabe nem o que está pagando. Mas é engraçado, né? Porque você estuda, vamos lá, toda a teoria da psicologia, todas as técnicas da psicologia, dependendo da sua linha, estuda um pouco mais, vai fazer algum curso de extensão, vai fazer uma pós-graduação e depois você tem que gerir o seu negócio. Mas é isso mesmo, faz parte. É isso que um profissional de sucesso, ele tem que fazer outras coisas, a não ser, quer dizer, ele tem que fazer outras coisas, além do que da teoria, da psicologia, da parte técnica. Vou te dar um grande exemplo. Jogador de futebol, tá? Jogador de futebol, ele é um camarada que, o que ele gosta de fazer? O que ele fez desde molequinho? Foi lá, jogava futebol. Então ele jogava lá na terra, na grama, aqui em Santos, na praia. Ele sempre jogou futebol. E ele, você acha que ele treinava? Você acha que ele se concentrava? Você acha que ele fazia uma preparação física do jeito que é feito? Não, não fazia nada disso. Ele era tipo um, sabe, um molequinho nato? Só que hoje, o que ele tem que fazer pra ele, ele se tornou profissional, o que ele tem que fazer pra ser um profissional de alta performance e continuar nesse alto rendimento? Poxa, ele tem que se alimentar bem, que antes ele não tinha que fazer isso. Ele teve que se concentrar. Ele não pode, talvez, lógico, a gente tem aí algumas, vamos dizer assim, saídas fora da curva, mas ele tem que ter uma vida regrada, ele tem que dormir bem. Ele tem que fazer vários exames de rotina constantemente pra ver como é que tá o corpo dele inteiro. Ele tem, dependendo de muito, esses jogadores que vão pra outros países, ele tem lá que fazer aula de, vamos lá, fazer aula do idioma, lá pra onde ele tá indo. Se ele é um cara que é preocupado com a imagem dele, ele vai lá fazer aula de comunicação. Então, perceba quantas coisas que ele não tá fazendo que é fora, extra, jogar futebol. Então, se ele que tá fazendo isso aí, você acha que um profissional, ele tem que fazer a mesma coisa. Você pega hoje lá, vamos dar um exemplo, Gisele Bittin lá, que acho que ela agora aposentou. Poxa, o negócio dela é o quê? Mudero, andar nas passarelas. Só que você acha que só andar nas passarelas, resolvia, ela tinha uma boa gestão? Ela teria esse profissionalismo todo? Não, acho que não. Ela é uma empresa que fatura, que tem um monte de gente, lógico que ela tinha um monte de gente, mas antes não começava, com certeza ela não tinha. Ela tinha esse olhar de negócio, esse olhar mercadológico. Não é simplesmente andar nas passarelas. E isso é em qualquer profissão. Eu dei exemplo aqui do futebol, eu dei exemplo aqui da área do modelo, mas é em qualquer profissão. Você se forma para ter um conhecimento técnico. Para saber na hora do paciente lá na sua frente, para você resolver a situação, resolver aquele problema, levar possibilidades, fazer com que aquela pessoa se transforme em uma pessoa melhor. Mas, para que essa pessoa chegue até você, existem vários caminhos a serem percorridos, que você não aprendeu na faculdade. Que é realmente você gerir o seu negócio de uma forma profissional, para que você fique tranquilo. Se você negligenciar isso e achar que isso é barrela, que isso não serve para nada, que isso é tudo um conto de fadas, pô, faz parte, eu respeito você. Mas, eu tenho absoluta certeza que, dificilmente, você vai conseguir ter sucesso na sua carreira. É difícil ter sucesso. A não ser que você venha um nome por trás aí, muito grande, e você trilha esse sobrenome, pode ser até que vá. Mas, fora isso, você não vai conseguir. Então, por isso, você tem essas novas competências, essas novas habilidades. Vamos dizer assim, essa maneira de gerir o seu negócio, como a sua profissão, que eu tenho certeza que você vai começar a ter resultados diferentes. Todos os meus clientes, quando eles começaram a perceber isso, começaram a movimentar, a ter ações em cima de, realmente, de negócio, que eu conheço a profissão, começaram a ter resultados. Eu não tenho como não ter resultados. Se você tem um caminho a seguir, um passo a passo, você segue. Dentro do meu livro, né, do primeiro livro de empreendedorismo, de psicólogo clínico, sei se você conhece, talvez sim, talvez não. Mas, se você não conhece, escreve aqui, que daí a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas, nesse livro, você vai sair de lá com planejamento estratégico todo montado. Todo montado. Você vai sair de lá com planejamento estratégico todo montado para você, realmente, seguir aí, ter um norte, abrir a sua cabeça, ter uma nova mentalidade, novos comportamentos e seguir rumo ao sucesso da sua empresa. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado nesse bate-papo bem rápido para você, realmente, ter um novo olhar. Vamos dizer assim, ter esse novo olhar de olhar para a sua profissão de forma diferenciada. Porque eu falo para você, o sucesso que as pessoas no passado tiveram, que não faziam nada disso, não conseguem garantir mais o sucesso dos tempos atuais. Tá bom? Até mais. Deixe um comentário aqui. O seu feedback é muito importante para mim. E a gente se vê até o próximo vídeo. Até mais.